Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, dia 29 de julho, sábado, chegando já no finalzinho do mês. E o tempo passa e o tempo voa e a gente precisa aprender a viver bem o tempo, de modo que a gente possa olhar para a nossa vida, com a sensação de que estamos vivendo e não empurrando com a barriga. Ó, bem dizer, nós já estamos no, é o meio do ano, né, já estamos no finalzinho de julho. E aí, o que você viveu de 2023 já está te dando muito orgulho? Ou o que você viveu em 2023, né, está aí com, sendo talvez não vivido tão bem, não, talvez deixando muito para depois, não deixe para depois. Tem uma música que diz, não sabemos quanto tempo temos, não sabemos quanto tempo ainda nos resta. Então, não deixe para amanhã, o que você pode fazer hoje. Evangelho de hoje de São João, capítulo 11, versículos de 19 a 27. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa, então Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Disse Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crê isto? Respondeu ela, sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos o dia desses santos, irmãos. Eles eram irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E eram amigos de Jesus. No entanto, quando Lázaro morre, o que acontece? Jesus chora. Olha o amor. E ali representa também toda a realidade de que nós temos sim, podemos sim chorar. Quando nós estamos ali, vivendo as, como que eu posso dizer? A dor do luto. Nós podemos chorar. Mas é interessante que Marta, Maria e Lázaro, né? Jesus, ele almoçava na casa deles, levava os discípulos. Jesus começava a falar, né? Maria estava ali, sentada, ouvindo Jesus. Só que Marta estava lá trabalhando, né? Preocupada com os afazeres. Mas aí acontece o momento que Lázaro está morrendo, mandam chamar Jesus. Jesus não vai, não chega a tempo, né? Quando Jesus chega, só, né, Maria, né? Só Maria, né? Vai até Jesus, né? Quer dizer, só Marta foi enquanto Jesus. Maria não foi. E com certeza Maria não foi, porque Maria estava chateada. Poxa, esse homem veio aqui, sentei aos pés dele, demos alimentação. E ele não veio quando a gente precisava. Sabe aquele momento que a gente se acha, né, na condição de cobrar Deus? Como se a gente estivesse sendo muito bom, né? E, no entanto, Marta chega para Jesus e cobra. É, se você tivesse chegado aqui mais cedo, ele não teria morrido. É. Você, ele não teria morrido. Mas você chegou atrasado, né? Poxa, né? Quanto que a gente já fez, quanto que a gente... Eu fico imaginando as queixas. E as queixas que estão internas também, né? Quantos pacientes, é... As confissões que eu atendo deles, né? Que... Depois que o tratamento termina, né? Tá ali curado. Sabe qual que é a confissão? Quantas vezes eles se queixaram com Deus? Brigaram com Deus. Por que que Deus tá fazendo isso? Poxa, é injusto, né? E a gente tem esse comportamento. Mas a palavra deixa muito claro, Jesus não abandona a gente. Jesus não abandona a gente. Jesus, ele tá sempre ali, né? Nos protegendo, nos amparando, cuidando da gente. E, no entanto, assim, Jesus fala pra Marta, né? Que ele vai ressuscitar. E ele fala, eu acredito, mas eu acredito na ressurreição dos mortos. Mas eu queria ele viva aqui com a gente, né? E tá representado aí a dificuldade nossa em aceitar a finitude dessa vida. Então, se Deus, ele... Se Jesus, ele ali não impediu a finitude, então, nossa, ele tá sendo injusto. Tá sendo errado. Não! Então, nesse caso, Jesus ressuscita pra essa vida. Talvez até pra mostrar pra nós que ele tem esse poder. Que ele é o Filho de Deus. Que ele é o Messias. Mas só que eu preciso entender que... Que a morte, ela é uma realidade que vai acontecer. Que São Francisco chamava de Irmã Morte, né? Que a gente possa pensar nisso. E não se revoltar. Mas assim como esses irmãos estiveram sempre ali com as portas abertas pra Jesus. Que a gente também possa ter as portas do nosso coração abertas pra Jesus. E acolher esse Jesus que sempre passa em nossa vida. E deixe em nosso coração uma graça, um milagre, uma bênção. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 O que é isso?